Ei, eu nunca ia pegar a bruta, mas eu não ia pegar a bruta Olha aqui, fica aqui Olha aqui Olha aqui Olha a sinuquinha do recanto, direto o Bamix, Matheus e Dalberto Partida sensacional, viu? Valente 100 reais aqui, viu a partida? 100 reais a partida, 100 de cada, 200 reais 100 de cada Talvez já que descolar o ar já Olha o Matheus, olha o Matheus Vamos ver o que o Matheus vai ver Assim não, jovem Matheus tá frio hoje, tá frio, tá jogando em trecho hoje não Direto o Bamix Olha o Matheus, Matheus Tá atacado, o bicho é um cavalo, hum O bicho tá um cavalo hoje, tá um cavalo hoje Tá só matando, só matando Só matando Mataram de dois, logo E aí 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 Aí não, aí foi jogado Aí foi outra jogada Aí foi outra Aí foi só pro raio Aí perdeu só pro raio Oxi Fala fácil, velho Fala fácil pra matar essa As mais passadas Fala fácil, velho 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 Fala fácil Não, hein, velho? Oxi. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso, meu. Tá onde? Vou chorar. Tá nervoso. Não é, de bebo. Não, né. Matou a mão, velho? Acona a mão. Ai, vai. Ai, vai. Matou a mão, velho. Tchau, tchau. O que? Deixa eu colocar aqui. Ó, tchau. O jogador do jeito, eu jogo com o jogador do jeito, até a coisa da defesa. Oxi, essa bola é mais gostosa, né? Eu ia jogar, a bola ia, a bola ia pra lá, ia ficar pra ele aqui. Não, o que eu conseguia? Caí. Caí, eu não sei. Caí, eu não vou matar, eu não vou matar lá. Caí. Eu não vou matar lá. Não, eu tiro a sua, tá bom pra ele. Ainda não, o que eu quero? Ainda não, o que eu quero? O que? O que eu quero jogar? Vai matar, é? Vai matar. Vai matar, não vai. Ainda não, o que eu quero jogar? Vixe, tá bom, vixe, vixe. Colou a dele e deixou o pé do sol. Essa bola aí, galera, quando vê. Você ia ficar com a bola do marco. Essa bola aí, quando vê, galera. Olha aí, que se o sol pegar a bola. Ele não mata essa bola, não. Conheço jogador que mata a bola. Terminou a partida? Não, não. Hã? Ainda não? Cinco minutos, tá? Vou ir rapidinho. Se eu parava pra casa, demora de fumar. Perdeu o jogo, velho. Perdeu o jogo, velho. Não é, não, velho. Só tem um joque, não acabou, velho. Essa bola aí, porra, imagina a casa. No burrão, no marinho, aí, né, cara ficando. Por mim, eu matei duas, tá, gente? Descanda aí, deixa do lado aí, velho. Vai, vai, vai. Não, já tem um joque. Pelo meio que tá aí. Vem, tá. Vem, tá. Quê, vai. Tá, gente? Não gosta não, quer dizer, não gosta não. Tem que saber. Uma boa. Vem aí, Caio. Uma boa bola. Vai lá. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Perdeu, hein? Cagando assim no balão. Cagando assim também no balão. É isso aí. Canal Sinuquim do Recanto. Direto do Bamik Misbah. Sete minutos.